Olha, então, já que te privas diariamente com a Patrícia Mamoni, que é uma das tuas referências e também amiga, o que é que achas de lhe ligarmos a... Bora. Tens o número dela? Tenho. Agora, ela vai reconhecer a tua voz? É que não pode saber que és tu. Ou então pode saber que és tu e ligas-te a dizer qualquer coisa, a dizer... não sei. Ah, então podemos dizer que ela, tipo, uns paparazzis gravaram e ela está a passar, tipo, em todos os canais da televisão, de notícia. Boa, pode ser isso. Olha, foi-te apanhada na fila de McDonald's e está a passar por todos os canais. É pá, coitada, tem que ver... Não, para! Não, espera, espera, calma. Não, mas esse... Eu acho que dizia ser ainda mais grave. Não, então pode ser de um leilão. Pode ser. Queríamos as suas meias, as meias em que bateu o recorde. Vocês usam meias? Ela usa. Sim, usamos. Agora, mas não podem estar lavadas? Não, isso não é gírio. Isso não é gírio e ela não ia atender, tipo... Eu acho que ela... Pela frontalidade. Não, já sei, já sei. Foi apanhada no... Já sei, foi apanhada no Pinho Doce sem máscara. Ela vai logo ver isso. Está a aparecer a dizer... Está aqui um oráculo na CMTV a dizer... Patrícia Mamona negacionista. Estás estrenando no Twitter, és número um no Twitter porque foste apanhada sem máscara... Foste às compras. E aí, começa assim... Patrícia, foste às compras? Pá, está a aparecer aqui... Está um oráculo na CMTV a dizer... Patrícia Mamona negacionista. Estás em número um no Twitter porque apareceste sem máscara no Pinho Doce. Não sei o que é que é isso. Bora. Bora. Vamos a isso. Então, para ser um oráculo... Pá, é que tu tens Twitter. Tenho. Então, pronto, diz, olha, eu fui aqui ao Twitter... E estás em número um nas trendes. Pá, apareceste... E pronto, e há aqui um frame que toda a gente acha que és tu, pelo menos é parecida contigo, sem máscara, a comprar uma brinjela no Pinho Doce. Pode ser, bora. Isso é uma cena que ela compraria. Bora, bora, bora. Já há um hashtag... Patrícia Mamona, devolve a medalha. Já há um este aí. Patrícia Mamona, devolve a medalha. É ser giro. Ela vai cair. Ela mudou de número. Mas... Eu acho que... Ai, agora espero não me atrapalhar toda a falar. Não, não. Teste de falar tranquilamente como se fosse falar com uma amiga. Ai, desculpa. Até estou nervosa a ver isto. Sim, exatamente. Olha, boa. Estou, Patrícia. Sim. É a Leonor. Ah, sim. Olá. Oi, estás boa? Estou. Olha, estou um bocado preocupada. Porquê? Estou um bocado preocupada. Então? Tu foste às compras, tipo, nesta semana. E se eu fui às compras? Sim, tipo Pinho Doce, Lilo. Ah, eu... Calma lá. Fui ao continente. Ok. Então. Porque eu fui ao Twitter. E estás nas trends. Estás em primeiro a dizer que... Porquê? Estás em primeiro nas trends. Mas estão-te só a criticar porque aparece lá um frame. Apareces tu sem máscara no continente. Eu? Sim. Pois é. Já está imensa gente a dizer, pá, devolve a... Devolve a medalha. Eu não. Não faço ideia. E ligaram-me há bocado a dizer, olha, avisa a Patrícia porque está a passar na CMTV. Não, achas? Já que fui ao segundo a caso sem máscara. Nunca na vida. Pois, não sei. Não sei. Não sei. Aquilo deve ser já antigo. Pois, aquilo já está lá, tipo, hashtag, devolve a máscara. Patrícia Mamona. Não é um bom exemplo. Não faço a mínima ideia. Quem é que fez isso? Mas também, olha, ninguém me disse, sabe? Pois. Não, não sei nem nada. Estou, ainda estou trending. What the fuck? Está sempre em primeiro. What the hell? Uau, onde é que já chegamos? Mas sim, pessoal. Faz um comunicado no Instagram. Eu? Eu nem faço a mínima... Onde é que isso está? Nem sei. É que nem faço a mínima ideia. Espera aí. Patrícia Mamona... Ela está a ver agora. O que? Máscara? Mete... Patrícia Mamona e compras. Eu sou. Oh, Patrícia, isto era uma brincadeira. Ela ainda está a ver. Ela está a ver. Ah, eu estou mesmo, estou mesmo a ver. Patrícia, era uma brincadeira aqui no Adent, Leão. Ok, agora vocês vão ter que meter aí, bip, 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 porque... Não, não. Eu estou aqui a ver um monte das neiras. Não disseste nenhuma. Não disseste nenhuma. Eu não ouvi nenhuma. Acabei de dizer uma. Dã? Não, estava ótimo. Olha, primeiro eu adorei. Eu adorei a forma como tu geriste isto, que é completamente segura. Tipo, ah, para eles que falem. Não é? Isto foi bom. Ficaste muito bem aqui nisto. A sério? Ou seja, estou a tempo é à toa ainda por cima. Estava a ver, atendi o número. Gostamente, eu perdi os números todos. Não estava a ver quem era. E depois a Leonor, assim com o ar. Vai daqui. Vai daqui. Não, porque não é normal. Bem, mas ganda é que tinha da Leonor, não achaste? Mais ou menos. Achei tudo muito esquisito. Pronto. Já tinha que me tirar o mérito. Eu acho que isto serve como casting para entrar no BMQ. Ou em qualquer novela. Não, e vou ter que ver a sorte porque eu estou aqui, vou apontar para um programa daqui a dois minutos. E por acaso atendi. Vais o que? Eu não percebi. Vou para um programa de Lisão agora. Ah. Acabei de ser maculhada. Ai, porque ela vai aos programas, não vem ao ADN. Ah, por acaso já vieste já. Não vieste até quando eu estava cá. Já vim. Mas has de voltar. Has de voltar. Has de voltar. Has de voltar. Ok, que eu por acaso tenho que ir gravar agora. Está bem. Boa sorte. .